Fala pessoal, tudo bem com vocês? Roger Santos aqui e eu tô muito feliz em ter você de volta pra mais um vídeo. E hoje nós vamos interagir com a API do Google. Vamos interagir não, na verdade nós já estamos interagindo com a API do Google. Não sei se vocês repararam, mas na capa desse vídeo aqui, tá? Tá aparecendo os comentários que vocês fizeram no vídeo. Então tá lá o comentário que você fez, com a fotinho, teu nome, toda a descrição do comentário e tal. Então aproveita, já vai ali nos comentários, deixa um comentário, tá? E se você conseguir deixar o comentário ali, ir lá na capa do YouTube, conseguir pegar o teu comentário, bate um print e me marca no Instagram. O Instagram do canal do canal Refaturando. E aí me marca lá porque eu quero ver, que eu tô curioso pra ver se vocês estão conseguindo fazer isso também. Se vocês estão conseguindo ver o resultado desse upload do thumbnail do YouTube totalmente automático, com base nas consultas da API, com base nos comentários de vocês. Então como eu falei anteriormente, hoje nós vamos atualizar a thumbnail do YouTube, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é interagir com a imagem. Então a gente vai precisar aprender a manipular imagens em Python, tá? E o segundo passo é realmente interagir com a API do YouTube, tá? Pra pegar os comentários e também pra poder fazer o upload da nova imagem, da nova thumbnail. Então já senta o dedo no like aí e bora pro vídeo. Bom, pra você que já acompanha o canal há algum tempo aí, e tá desde lá do começo do curso de Python pra iniciantes, vocês devem ter notado que depois que nós terminamos o curso do Python lá, as 14 aulas, nós começamos a fazer alguns projetinhos e tal. E esses projetinhos começaram simples e a cada vídeo que eu tô fazendo sobre desenvolvimento em Python, esses projetos estão aumentando um pouco a complexidade, tá? A ideia é exatamente essa, pra fazer com que vocês evoluam durante esse processo, sabe? Adicionando, a cada pouquinho adicionando algum recurso, alguma funcionalidade nova dentro desse código, tá? E ainda tem muita coisa que eu quero mostrar pra vocês. Primeiramente nós vamos criar nossa pasta, o nosso projeto, e dentro dele nós vamos criar o arquivo requirements.txt, tá? Que nesse arquivo nós vamos adicionar três libs que nós vamos importar, três libs externos que nós vamos importar nesse projeto, tá? A primeira libs é a Pillow, tá? E eu tô usando a versão 8.0.1 da versão da Pillow. A Pillow é uma libs pra você manipular imagens em Python, tá? A segunda que nós vamos importar é Google API Python Client, e a versão que eu tô usando é a versão 1.8.2, tá? E essa é a libs que se comunica com a API do Google, sabe? Ela abstrai todo esse processo de comunicação com a API, tanto pra pegar os comentários, quanto pra poder fazer o upload de uma imagem nova, tá? E por último, nós vamos utilizar a Google Alphi ou Alphi Lib, tá? Eu tô usando a versão 0.41 dessa libs, tá? E essa libs é basicamente pra você poder fazer a autenticação na API, tá? A primeira coisa que você faz, se você precisar autenticar na API do Google, pegar uma chave de segurança, e aí essa chave você vai passar dentro da tua API, e aí com ela certinha, com as permissões corretas dentro do teu Google, você vai conseguir fazer as requisições na API pra buscar dados, pra alterar dados, pra fazer o que você quiser dentro da API do YouTube. Não só do YouTube, mas APIs do Google em geral, tá? Bom, feito isso aí, é só você dar um pip install-requirements.txt que você vai instalar todos esses requisitos, né? Todas essas libs que nós falamos anteriormente. Bom, e na sequência nós precisamos criar nossas credenciais pra que nós possamos salvar nosso arquivo, tá? Essas credenciais vão ser as credenciais que nós vamos utilizar pra poder conectar, pra fazer a autenticação no Google e pegar aquela chave pra gente utilizar na API. E pra fazer isso, vocês vão ter que acessar esse site aqui, tá? Também tá o link aqui na descrição se vocês quiserem, tá? O site do console do Google, lá em dashboards, vocês vão na aba de credenciais, e aí vocês vão clicar no botão criar credenciais, vão criar uma credencial do tipo ID de cliente ou ALF, tá? ID de cliente em Open Authentication. E aí, eu não vou entrar em detalhes aqui porque senão vai ficar muito longo, mas é só seguir as instruções, tem em português, tem todos os detalhes que vocês precisam fazer lá. E aí no final vocês só precisam copiar o client ID e o secret key, tá? Esses dois valores que vocês copiaram, vocês vão salvar no arquivo creds.py. Então vocês vão criar o arquivo creds.py e vão colocar client ID igual o client ID que vocês copiaram, secret key igual a secret key que vocês copiaram também, tá? Lembrando que todos esses arquivos, tá? Estão no GitHub, tá? Então eu criei no GitHub, já tá público lá, o link tá aqui na descrição também. Então se vocês quiserem, depois de fazer todo esse processo aqui, baixar lá, ou caso vocês tenham alguma dificuldade, queiram ver como é que tá o código, é só acessar o GitHub lá, façam fork também, façam o que vocês quiserem, fiquem à vontade pra melhorarem esse código, tá bom? Bom, e aí feito isso, nós podemos criar a nossa classe que vai interagir com o YouTube. Então vamos criar uma classe youtube-client.py. E aí dentro dela nós vamos primeiro fazer os imports, tá? Primeiro o import do google-alph.flow, tá? Que é a lib que nós queremos utilizar dentro dessa biblioteca. Na sequência nós vamos fazer um from google-client-api.discovery import build. E por último nós vamos fazer o import creds, tá? Essa creds é aquele arquivo creds.py que nós criamos, e adicionamos lá o nosso client ID e nossa secret key, beleza? Bom, e aí agora é só criar a nossa classe youtube-client, tá? E aí dentro dela nós vamos fazer um def init, tá? A inicialização da nossa classe, passando o self. E aí na sequência nós vamos setar as nossas variáveis client ID passando creds.client ID, depois clientsecret.creds.secretkey, tá? Que são aqueles valores, tá? Eu deixei isso em arquivos separados pra questão de segurança. Vocês vão ver minhas credenciais, qualquer outra pessoa que esteja vendo o código que vocês estão fazendo também não vai ver essas credenciais. Essas credenciais não vão pro GitHub, então vocês vão ver lá um sample, um arquivo de sample, mas não as minhas credenciais do YouTube, beleza? E aí o próximo passo são os scopes, tá? Dentro dos scopes você vai adicionar aí https... www.googleapis.com barra alt barra youtube, tá? Eu tentei só com barra youtube e ele deu uma falha pra mim. Pode ser que pra você funcione, tá? Eu dei uma pesada na internet, pessoal que tá tendo esse problema, é questão de configuração de segurança e perfil dentro lá do dashboard do Google, tá? E aí o pessoal recomendou pra você forçar, fazer um .force, SSL e ele funciona. Eu coloquei isso, funcionou. Esse scopes aí quer dizer qual que é o escopo da API que você vai estar utilizando nesse processo, tá? E aí pode ser YouTube, pode ser Google, pode ser Google Maps e qualquer serviço que o Google tenha, tá? Feito o scopes, agora nós vamos criar a nossa credencial e nós vamos autenticar. Então é credentials igual a google__alflib.getusercredentials e aí nós vamos passar scopes, clientid e clientsecret como parâmetros, tá? Feito isso, nós temos a nossa credencial, tá? E aí a hora que vocês executarem esse código, se vocês quiserem já testar e já executar esse código, ele vai pedir pra vocês acessarem um link, tá? Onde nesse link vocês vão autorizar o acesso dessa API e gerar um outro código que vocês vão colar no console, tá? Eu vou mostrar pra vocês em detalhes mais pra frente, caso vocês não queiram ver agora, tá? Mas se vocês já quiserem testar, saibam que tem esse passo pra fazer, tá ok? Bom, feito isso agora então vamos fazer o build da nossa API, né? Da nossa abstração da conexão com a API. Então vamos lá, self.youtube, o self porque eu tô usando ela dentro da classe, eu quero usar ela em outras funções depois, né? Chamar ela fora da classe depois que o objeto tá instanciado, tá? Então, self.youtube igual a build, passo youtube, v3, youtube é a API que eu tô utilizando, v3, versão da API que eu tô utilizando, e as credentials que eu acabei de receber, tá? Esses são os parâmetros que eu preciso passar. Feito isso agora, utilizando self.youtube, eu posso fazer qualquer requisição de get comments, set thumbnail, set comment, upload vídeo, posso fazer qualquer recurso dentro da API do YouTube, tá? Tendo isso já com as credenciais certinhas e já conectado, tá bom? Bom, e aí agora nós precisamos de duas funções novas, tá? Vamos primeiro começar com a função de comentários, tá? Então vai ser def video comments, self, passando qual que é o ID do vídeo que eu quero, tá? Que na verdade é o ID desse vídeo aqui, tá? E aí nós vamos criar uma variável chamada video response igual self.youtube.commentstreads, tá? É a função que vai chamar a API do YouTube que busca comentários, tá? E aí a gente vai passar ali também um ponto list e dentro dela vamos passar dois parâmetros. O primeiro que é o part, dizendo que a gente quer o snippet e os replies, tá? Que ele vai trazer todas as informações de comentários, os snippets de comentários e os replies que vocês fizeram, tá? O segundo parâmetro é o video ID, da mesma forma que a gente recebeu ele por parâmetro lá em cima. Então, video ID igual a video ID. E aí no final eu faço um ponto execute que ele vai executar essa função pra mim, tá? Então ele vai executar essa requisição na API, aguardar o retorno e pegar esse retorno e retornar pra mim e jogar pra dentro da variável video response, certo? Bom, na sequência eu vou criar aqui também uma lista que é uma comments, criando ela vazia, porque a gente vai incrementar nela conforme a gente for limpando, varrendo esses comentários que a gente recebeu do video response, tá? Bom, e pra fazer isso eu vou fazer um while video response, tá? Roger, mas por que um while e não um for? Eu vou fazer um while porque o que acontece? Essa video response, ela retorna paginado, então ela retorna 10 registros, se eu não me engano, que é a quantidade padrão de registros, retorna um ID da próxima página. Então ele tem que ficar buscando as próximas páginas enquanto elas existirem, pra eu pegar todos os comentários. Então ele tem que ser um while, assim que acabar as próximas páginas eu saio desse while. Então eu vou fazer um while, video response, dentro dele eu vou fazer um for, tá? Vai ser um for item in video response igual a item, então pra todos os itens do video response ele vai fazer esse loop dentro do for. E aí eu faço ali, comments.append, então eu tô adicionando um novo item na minha lista comments que eu criei anteriormente, tá? E aí eu vou passar item, snippet, top level comments e snippet, tá? Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu quero pegar só o nível de cima, porque se eu não pegar por top level ele vai fazer todos os alinhados, então eu só quero pegar comentários principais, não quero pegar replies. E aí agora a gente vai verificar se tem paginação, tá? Então eu vou fazer aqui um if next page token in video response, então se ele tiver uma próxima página, tiver um token de próxima página, tá? Então ele vai entrar dentro desse if e vai lá pegar video response de volta, então ele vai pegar esse video response que a gente já começou a ler e vai ler ele de volta, vai criar ele de volta, pra que a hora que ele entrar no while mais uma vez ele faça o for novamente e assim ele fique fazendo esse loop, tá? Eu poderia fazer isso com uma função recursiva, tá? Mas eu fiz dessa forma pra ficar mais simples e tal, outra hora a gente melhora isso e deixa ela com uma função recursiva. Beleza, dentro ali, video response agora igual a selfie, youtube, comments, thread list, a mesma coisa que a gente passou anteriormente, a única coisa que a gente vai passar é um parâmetro a mais que é o page token igual video response next page token, que é o token que eu recebi da requisição anterior. Então eu recebi o token da requisição anterior, faço uma nova requisição passando esse token, então ele vai trazer a próxima página. E aí nessa próxima página se ele trouxer um token, ele vai entrar ali de volta, vai pegar esse token, passar pra essa requisição, daí essa requisição vai trazer a próxima página e assim ele vai fazendo até acabar as páginas, tá? E aí ele vai cair no else, ou seja, no else caso ele não tenha nenhuma página nova, ele vai fazer um break e vai sair do meu while, então ele vai sair desse loop infinito que a gente criou. E aí por último eu vou fazer um return comments, que eu vou retornar esses comentários pra fora, porque a gente quer pegar, só pegar esses comentários aqui porque a gente vai manipular eles lá no nosso arquivo que vai manipular imagem, ok? E agora por último o que a gente precisa fazer nessa classe aqui é criar uma função pra ele setar também aí o novo, ou seja, depois que eu peguei os comentários, alterei toda a imagem lá, eu preciso setar essa imagem nova dentro do meu vídeo no YouTube, tá? Então pra isso eu vou fazer def, set thumbnail, tá? E aí eu vou passar aqui o selfie por padrão, pra passar ele mesmo, e aí eu vou passar videoid e vou passar o file, onde videoid é o id do meu vídeo e o file é qual que é o arquivo que eu salvei lá, o arquivo com a imagem que eu salvei, que é a imagem que eu quero subir pra ele substituir a imagem anterior que ele tinha dentro da minha thumbnail, tá? Dentro do meu vídeo do YouTube. E aí feito isso eu vou dar um selfie.youtube.thumbnails, tá? Então dentro da minha abstração da API do YouTube eu vou pegar as thumbnails e eu vou setar, vou dar um set, tá? Lembra que quando a gente foi buscar comentários a gente fez um list, então a gente listou comentários, agora eu tô setando. Então eu tô alterando a imagem e aí por parâmetro eu passo videoid, passando qual que é o videoid que eu quero, que é o id desse vídeo, media body é o arquivo que eu quero substituir, beleza? E por último eu dou um execute pra ele poder executar a função, né? Executar a chamada, a requisição lá na API, onde ele vai setar a imagem nova. Beleza? Da parte do YouTube nós estamos prontos, tá? Só que ainda nós não conseguimos testar porque nós não temos uma imagem. Então agora o próximo passo que nós vamos fazer é começar a manipular essa imagem. Então pra isso nós vamos criar um novo arquivo, que vai ser o arquivo thumb.py. E pra isso, pra começar, eu vou precisar de uma imagem base, que é uma imagem padrão que eu tenho, onde eu manipulo em cima dela, tá? Então se vocês olharem, baixarem o código fonte que eu passei pra vocês ali, vai ter lá uma imagem, uma base image.png, que é a imagem base padrão que eu tenho. Depois eu só manipulo, coloco a fotinho de vocês, o nome e o comentário por cima dessa imagem padrão que eu tenho. Bom, e aí começando pelos imports, tá? Desse arquivo thumb.py, então vai ser primeiro frompill, import image, image draw e image font, tá? Então eu tô importando do pillow, né? Daquela lib que manipula imagens, as imagens, pra manipular imagens, pra poder desenhar dentro da imagem e pra poder trabalhar com fontes, trabalhar com texto, tá? Eu tô importando essas três libs, tá? Na sequência eu vou fazer o import do requests, que é onde eu vou fazer o request numa URL, onde eu vou baixar a imagem com a fotinho de vocês, tá? E por último o OS, que eu vou utilizar no momento ali, pra que eu possa deletar essa imagem temporária que eu baixei. Então eu baixo a imagem temporária com a fotinho de vocês, uso ela ali, coloco na minha imagem que vai ser enviada pro YouTube e deleto essa imagem, porque eu não preciso ficar acumulando essas imagens o tempo todo, né? Cada vez que eu fizer uma requisição, eu baixo a imagem nova, substituo e deleto ela pra não ficar ocupando espaço dentro do meu computador, dentro do meu disco. Bom, então vamos começar com a função de download image, tá? É onde que eu vou receber ela só a URL. Então, recebendo uma URL, eu vou fazer um response igual a request.getURL, tá? É que eu tô fazendo uma requisição HTTP simples pra uma URL que eu passei, pra qualquer URL, tá? E esse response pode ser várias coisas. Esse response pode ser um texto, pode ser uma página HTML, pode ser um arquivo, tá? No meu caso, eu tô trazendo a imagem de vocês. E aí também eu vou fazer um file path, que é pra eu setar um arquivo, né? O nome desse arquivo vai ser o mesmo nome do arquivo, né? Do nome da foto de vocês, que o Google gerou lá na hora que ele criou o thumbnail de vocês, tá bom? Então vai ser um file path igual a f, pra fazer um fstring, tá? Temp images, barra, url.split, passa um barra e passa o menos um. Por que o menos um? Porque eu não quero toda a URL pra criar o nome da imagem. Eu passo o menos um pra pegar o último índice do split por barra. Então ele vai pegar lá, http, barra tal coisa, barra tal coisa, barra tal coisa, barra o nome do arquivo .png. Eu só quero o nome do arquivo .png, então eu pego o menos um que ele vai pegar de trás pra frente, o último, tá? Na verdade, na png, é .jpg. Bom, e agora o que eu vou fazer? Então eu vou criar um arquivo novo agora e eu vou salvar esse conteúdo que eu trouxe dessa requisição. Então eu vou fazer um file aqui .open, file path, que é esse path que eu acabei de criar, né? Que é esse caminho do arquivo que eu acabei de criar. Passando ali wb pra ele criar o arquivo e abrir ele pra eu poder escrever. Faço um file.write, response.content. Então ele pega o conteúdo daquela resposta, daquela resposta que eu fiz do download daquele arquivo, tá? E salvo nesse arquivo que eu criei agora. E por último, que a gente não pode esquecer nunca, é de fechar, fazer um file .close pra fechar esse arquivo. E aí, no return, file path, que eu só quero retornar qual que é o caminho do arquivo pra que lá depois, na hora que eu for deletar ele, na hora que eu for usar ele, eu tenha qual que é o caminho certo desse arquivo, beleza? Bom, e a próxima função que a gente vai fazer é uma função bem simples, que como eu falei, nós fizemos o download da imagem temporária e eu quero deletar a imagem temporária. Então vai ser bem simples mesmo. Def, delete, image, passa o URL também, file path igual a gente fez anteriormente, e o que eu preciso passar aqui é só um OS, que é a lib que manipula coisas do sistema operacional, então OS é .remove path, então eu vou remover aquele arquivo, remove file path, que é o arquivo que a gente criou. Bom, e agora nós vamos pra função que realmente interessa, que é a função que vai criar a thumbnail em si, tá? Então eu vou criar aqui def, create, thumbnail, e vou passar por parâmetro dentro dela aqui os comentários. Então ele vai passar pra mim uma lista de comentários, e aí eu vou manipular esses comentários dentro dessa função. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma imagem com base na base image, né, que é a imagem padrão que eu criei. Então eu vou fazer aqui img igual image.open, passo qual que é o caminho da minha imagem padrão, que é temp images barra base image.png, que é a minha imagem básica, e aí o próximo etapa que eu faço é fazer desenhar, né, fazer o draw dessa imagem. Então eu vou fazer um draw igual image.draw, draw, passo qual que é a imagem que eu abri, tá? Então ele vai abrir uma imagem e vai fazer o draw dela em cima de um arquivo novo, né, de um arquivo novo de imagem que eu tô criando. E agora na sequência eu vou criar aqui algumas variáveis, tá? Pra que fique mais fácil a gente manipular e alterar, caso a gente queira fazer coisas diferentes. Então a primeira variável que eu vou criar aqui é non-comments, que é número de comentários. Então eu vou mostrar três comentários por vez. Então vai ser os três últimos comentários que vão estar aparecendo na minha thumbnail, certo? E aí aqui eu vou criar também um top e um left, que é pra saber aonde que ele vai começar dentro da minha imagem aqui, imaginando aqui que eu tenho a imagem aqui. Eu vou fazer um top 660, então a partir do 660 da imagem, a imagem é de 720p, e um left 20, então ele vai 20 pro lado. Então ele desce 660 e faz um 20 aqui pro lado. E é aqui que ele começa a escrever dentro da minha imagem. Um photosize, que é o tamanho da fotinho de vocês, tá? A fotinho de vocês vai ser de 50 pixels por 50 pixels. O próximo passo é a posição onde vai ficar o nome. Então eu vou criar a variável aqui namePos, passando o top, que é o 660, menos 30, porque eu quero que ele fique em cima da foto. E agora eu vou passar o tamanho das fontes, tá? Então o namesize vai ser uma fonte 18, e a descrição size vai ser tamanho 20, tá? Que a descrição, na verdade, é o comentário em si, tá? E esse size é o size da fonte, tá? Não é o tamanho do bloco. Agora nós vamos criar um comment size, que é o tamanho do bloco de comentário. Ou seja, esse bloco vai ter 420. Então vai ser 420 por 420 por 420. Beleza? Então ele vai aparecer aqui embaixo os três comentários. Bom, e agora o que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que fazer um loop dentro dessa nossa lista de comentários pra poder fazer, tratar e escrever todos esses comentários em cima da imagem. Então eu vou fazer um for comments in comments. E aí eu vou passar ali um, dois pontos, número de comentários, porque eu quero pegar só os três últimos, tá? E aí feito isso eu vou criar uma variável im1. Vou dar um igual, image.open, vou fazer o download usando aquela função que nós criamos anteriormente, download, passando comments, author profile, image, url. Dentro daquelas comentários ele traz nome, traz descrição, traz comentário, traz a data que o comentário foi feito e traz também a foto do autor, a foto de quem comentou, a foto de vocês, tá? Então é esse que é o parâmetro que eu utilizo pra poder pegar essa foto. Faço o download dela, jogo pra dentro da imagem e salvo esse im1, beleza? E agora eu vou fazer um img.paste im1 e qual que é a posição que eu quero colocar ela, ou seja, no left 20, no top 660. Na sequência nós vamos fazer aqui um draw igual image.draw.draw e passo o img, tá? Onde ele vai salvar essa imagem dentro desse draw. Então feito isso agora eu já tenho a fotinho de vocês, do primeiro de vocês, na verdade a primeira vez que ele fez um looping, do primeiro de vocês, do último comentário, aqui já tá dentro da minha imagem, da minha thumbnail, tá? E agora a gente vai começar a trabalhar com os textos. Pra isso primeiro a gente precisa criar a fonte. Então eu vou fazer um fonte igual, image fonte igual a true type, que é o tipo da fonte que a gente tá utilizando, que é as fontes da extensão ttf, tá? E aí eu vou utilizar ariel negrito. O nome da ariel negrito é arielbd, arielboldt.ttf. E aí eu vou passar qual que é o name size, qual que é o size dela que a gente criou anteriormente, que é o tamanho 18, tá? Feito isso agora eu vou fazer um draw text, que é pra pegar aquele draw que eu tô fazendo e escrever um texto em cima daquela imagem toda que nós temos, tá? E aí o primeiro parâmetro que eu passo aqui é a posição, o left, tá? E a posição, né? O name posição, que é a posição onde ele vai ficar o nome, tá? O segundo parâmetro que eu vou passar aqui é comments, passando qual que é o autor, display name, que é pra setar o nome de vocês. E aí eu vou dizer que a cor desse texto vai ser black, então fill igual a black. E por último eu passo um vírgula fonte igual a fonte, que é aquela variável fonte que a gente criou anteriormente, dizendo que era ariel, bold e passando qualquer outro tamanho. E feito isso agora nós já temos o nosso fotinho com o nome de vocês. Agora nós precisamos escrever os comentários, tá? Aí nos comentários a gente precisa fazer, na verdade, escrever duas vezes, porque eu vou escrever duas linhas no comentário de vocês. A primeira linha com 33 caracteres, e aí uma segunda linha com mais 33 caracteres, tá? Eu poderia manipular isso pra ele fazer quebra e tal, eu fazer isso, mas ia ficar mais complexo o vídeo. Eu acho que pra ele, o propósito do vídeo ali, ele serve, vocês conseguem ver o comentário ali de até 66 caracteres, mais que isso ele vai cortar e... Beleza, mas dá pra vocês entenderem. Beleza? Então eu vou fazer isso, o processo é basicamente o mesmo, tá? A diferença é que ali, image fonte, true type, agora é ariel mesmo, né? Ariel bold, tá? A gente não tá fazendo ela em negrito, e o tamanho vai ser o desk size, então vai ser o tamanho 20, que ela é um pouquinho maior. Vamos fazer o draw text passando ali, left mais photo size, que é o left mais a foto, tá? Que eu quero colocar o texto depois da foto, beleza? Top, tá? Que é o top que nós setamos ali, que é o 660. Próximo parâmetro é o comments text original, tá? E a gente vai pegar os primeiros 33 caracteres desse texto original, tá? Mesma coisa passando o fio black pra ele pintar de preto, e o font passando aquela fonte que nós criamos anteriormente, beleza? E aí a gente vai fazer embaixo basicamente a mesma coisa, exatamente igual, a única diferença é que ali no comments text original, você vai passar 33,66, que é pra pegar do 33 até o 66, tá? Antes ele pegou do 0 ao 32, que são os primeiros 33 caracteres. Agora nós queremos pegar do 33 ao 66, pra segunda linha. E a outra diferença que nós temos aqui, é que no top, ele vai pegar o top mais a descrição size, ou seja, ele vai colocar no top mais o tamanho da descrição, que ele vai pular uma linha, automaticamente, beleza? E aí na sequência aqui a gente faz um left mais igual o comments size, que é pra quê? Ele terminou, ele vai passar pra próximo tamanho, então ele vai aumentar 420 no tamanho do left que ele tinha. Começou com o left 20, agora ele vai ter 440, depois ele vai ter 860, e assim ele vai incrementando sucessivamente dentro desse loop, tá? E aí a última linha que eu preciso fazer é o delete image passando comments, qual que é a imagem, né? Qual que é o RL da imagem que nós criamos, só pra ele deletar aquela imagem temporária, já que nós já escrevemos, já criamos a imagem aqui, beleza? E agora nós saímos aqui, ele vai passar 3 vezes dentro do nosso loop, vai criar as 3 comentários de vocês em cima da imagem aqui, e agora a gente precisa criar a imagem final pra poder retornar, pra que a gente possa utilizar ela lá na nossa classe de YouTube, tá? A classe que nós criamos no YouTube, onde tem o set thumbnail. Então a gente vai fazer um final image igual a tempimages barra thumb.png, que é o nome da minha imagem, tá? Vou fazer um image.save final image, então ele vai salvar essa imagem pra mim lá dentro daquele arquivo, tá? E vou fazer um return final image, só pra ele retornar qual que é o caminho dessa imagem que a gente vai utilizar lá depois. Então feito isso, agora nós já temos todos os nossos arquivos criados, tá? Manipulando imagem, estamos manipulando o YouTube, e agora a gente precisa fazer um app.py, só pra ele poder juntar tudo e fazer aquela mágica, e executar e gerar essa imagem ali, fazer todo o processo, buscar os comentários, gerar a imagem conforme nós acabamos de ver aqui, e na sequência subir essa imagem pro YouTube. Então crie um arquivo app.py, tá? E dentro dele nós vamos fazer dois imports primeiro, tá? O primeiro import vai ser YouTube Client, Imports YouTube Client, tá? Que é pra importar aquela classe do YouTube que nós criamos, tá? E o segundo vai ser um import, aqui eu vou importar o time e vou importar o thumb, tá? O thumb foi essa thumb.py que nós acabamos de criar, e o time é só pra gente criar um time, pra que ele não fique em um loop infinito, salvando essa imagem o tempo todo. Então ele salva uma imagem, espera 15 segundos, vê se tem um comentário novo e salva de novo, e assim ele fica a cada 15 segundos buscando imagens novas, tá? Então vamos lá. Vamos criar uma única função aqui, que é a função defrun, tá? Que é a função que vai executar todo esse processo, YouTube igual a YouTube Client, então a gente tá instanciando, estamos criando um objeto do tipo YouTube Client, tá? E esse é um while true mesmo, porque eu preciso que ele fique executando infinitamente mesmo, até eu dar um Ctrl C, ou até eu fechar o processo, porque a ideia é que ele fique realmente vendo lá nos comentários do YouTube, se tem comentário novo e atualizando essa imagem o tempo todo. Na verdade é a cada 15 segundos, tá? E aí beleza, feito isso, a gente vai passar ali, qual que é o vídeo ID? Esse é o ID do meu vídeo, se vocês tiverem um canal no YouTube e quiserem pegar o ID do vídeo de vocês, é só vocês irem lá no vídeo, no final, o último parâmetro que tem ali, é um código estranho ali, esse é o ID do vídeo. Feito isso, agora a gente vai criar uma variável comments, que é a variável que vai receber os comentários, que nós vamos buscar lá na youtube.videocoment, passando o vídeo ID. E aí, agora a gente vai passar aqui, criar uma final image, que é quem vai receber a URL da imagem lá da thumb.py, tá? Então vamos fazer aqui um thumb.create.tumbnail, passando qual que são os comentários. Então vamos lá, só recapitulando aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer lá, fomos lá naquela classe, nossa classe do YouTube, buscamos os comentários. Com os comentários, agora a gente foi naquela classe thumb.py que nós criamos, fomos no create.tumbnail, passamos os comentários para dentro dela, ele criou a imagem, salvou no arquivo e retornou para a gente o caminho desse arquivo, dessa imagem que está gerada. Então a imagem já está pronta, tá? A última coisa que nós vamos fazer aqui é um youtube.set.tumbnail, que é para ele atualizar a imagem, tá? Então ele vai passar o video.id, vai passar qual que é o arquivo, qual que é o final image que nós criamos anteriormente e aí a nossa imagem está atualizada no YouTube. E por último a gente faz um time.sleep.15, tá? Que é um time, ele vai dormir por 15 segundos e vai executar o loop de novo, ver se tem comentários novos, criar o arquivo de novo e assim sucessivamente ele vai ficar fazendo isso infinitamente. Por último, para que caso a gente queira importar isso no futuro, a gente não precise, não tenha problema e tal, por padrão, por convenção, sempre criar underline name, underline main, para que a gente possa executar esse nosso script em Python, tá? Então, if underline underline name, underline underline, igual, igual, underline underline main, underline underline main, tá? Então aí ele vai saber que é só quando ele está executando a função e não, ele vai executar o run só quando ele está executando a função e não quando ele está fazendo import, tá? Então feito isso, se eu executar o meu script agora, a gente vai conseguir ver no YouTube a imagem sendo atualizada. Deixa eu executar aqui e a gente já pode ver. Bom, aqui ó, como vocês podem ver ali, ó, apareceu no cantinho, a imagem é um pouco pequena, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui já dá pra ver ali que tem os comentários, ali tem dois comentários pequenininhos, a imagem padrão não tinha comentário nenhum, então isso quer dizer que funcionou. Bom, então é isso aí, hoje vocês aprenderam a manipular a API do YouTube, aprenderam como fazer autenticação na API do YouTube e aprenderam a manipular imagens. Olha que maneiro isso, tá? Vocês estão aprendendo diversas Libs diferentes para vocês fazerem diversas coisas diferentes. Por exemplo, na aula anterior nós aprendemos a trabalhar com Telegram. Você pode manipular imagens e salvar essas imagens no Telegram. Então agora vocês podem começar a brincar aí com todas essas aulas que nós fizemos até agora e começar a criar coisas diferentes para adicionar no portfólio de vocês, tá? Isso é muito maneiro. Utilizem o Git e criem seu portfólio, tá? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram aí, não se esqueçam de se inscrever no canal aí e ativar o sininho das notificações para receber os próximos vídeos assim que eles saírem, beleza? Bom, agora vão ter dois vídeos meus aqui na tela para vocês assistirem. É isso aí. Abraço, pessoal. Até o próximo vídeo e... Tchau!